Gente, vamos lá para a matéria da Guarda Civil de Piracicaba, a preenção de drogas. Eu fui conversar com a equipe da Romo 9-2. Vai lá! Uma ação da Romo 9-2, a equipe da Romo 9-2 da Guarda Civil de Piracicaba, no bairro Cantagalo. Vou conversar com o Everton para mais informações. Everton, como é que iniciou essa ocorrência e qual foi a finalização dela? Boa tarde, Neto. Essa ocorrência se deu pelo interior da comunidade de Cantagalo. A viatura 9-2, composta por GC Everton Botney e GC Cavalcante, nós, por inúmeras denúncias de tráfico de entorpecente na comunidade de Cantagalo, nós fizemos uma incursão pelo local e, quando nós adentramos pelo local, um indivíduo visualizou a guarnição e saiu correndo. E, logo em seguida, nós tentamos a detenção, mas não foi possível, difícil acesso pelo local. Nós fizemos uma varredura nas imediações onde ele se encontrava, que é ali pela rua Mercúrio, no interior da comunidade. E, no final da rua, nós localizamos, em um arbusto lá, uma sacolinha com inúmeras porções de entorpecente. Ao averiguar, também havia um caderno de anotações e uma certa quantia de dinheiro. Diante dos fatos, como nós não conseguimos deter ninguém ali no momento, foi apresentado na delegacia, onde a autoridade tomou as providências, elaborando um boletim de ocorrência de apreensão de entorpecente. Perfeito. Nessa ação aí, quem participou, Everton? Essa ação da viatura 9-2, participou GC Everton, GC Botney e GC Cavalcante. Parabéns, parabéns à equipe da Homo, sempre dando uma solução aí no combate ao crime. Um forte abraço a todos, viu?